Vamos registrar aqui no canal, no vídeo de hoje, a decisão da ministra Carmen Lúcia, que mandou para a Procuradoria Regional da República a análise da denúncia contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, feito pelo senhor Teixeira, que é um delegado de Polícia Federal de carreira, que foi afastado da região norte do país, depois de denunciar uma série de irregularidades que poderiam, de acordo com ele, beneficiar madeireiros. Os crimes ambientais são cometidos nesse país há muito tempo e nunca se viu tamanha sanha perceptória contra um determinado ministro. E aqui também não vai nenhuma defesa. Como eu disse, a verdade é incensurável, a história é incensurável, o Ulisses Guimarães dizia. E é incensurável dizer, por exemplo, que nós nunca tivemos ministros atacados, ministros que tiveram a sua vida devassada, ministros que passaram a ser questionados e criticados tão duramente na imprensa praticamente todos os dias como o atual ministro. Isso aqui não quer dizer que eu concorde com as práticas dele. Mas a imprensa e a própria justiça, a alta culpa do STF, tem sido extremamente eficaz no combate às supostas irregularidades do atual Ministério do Meio Ambiente, mas deixou de lado muitas irregularidades ocorridas em momentos anteriores. Marina Silva, que me ouça nesse momento, para dizer da verdade do que estou falando. Ela, inclusive, saiu do Ministério porque não teve condições de combater as irregularidades que eram patrocinadas pelo governo Lula na época. Aqui mesmo no estado do Piauí nós temos denunciado uma série de crimes ambientais da maior gravidade sem que haja qualquer tipo de providência por parte das nossas autoridades competentes. E isso é de se lamentar e que não tenha havido do Judiciário, do Ministério Público, da própria Polícia Federal, talvez pelo impacto que não cause na mídia nacional como se causa em relação à região norte, em relação à região amazônica. Mas nós tivemos aqui, mesmo em Teresina, a cidade hoje padece por conta dos alagamentos em face dos inúmeros crimes ambientais que foram praticados ao longo do tempo e mais recentemente numa obra que é realizada pelo governo do estado, do PT, o mesmo PT de Lula, que protagonizou tantos escândalos contra o meio ambiente. O presidente da República, na época, o senhor Luiz Inácio, chegou a dizer o seguinte, que não se poderia impedir o progresso por causa de um sapo que havia na passagem de uma ponte na região amazônica, uma espécie de sapo que era muito rara, talvez única em todo o mundo e que precisava ser, pelo menos naquele momento, preservada. E não houve questionamento absolutamente de ninguém dessa cúpula hoje da Procuradoria e do próprio Supremo Tribunal Federal. Ele sempre fez o que ele quis, sempre disse o que ele quis. Quem não pode dizer são os outros. Infelizmente. Bom, para outubro desse ano, nós temos uma informação. O ex-ministro da Justiça e ex-juiz da Operação Lava Jato, Sérgio Moro, vai decidir o seu futuro político. Tem muita gente divulgando nas redes sociais que ele poderá ser candidato, que ele talvez seja o melhor nome para compor hoje uma terceira via no país. É defendido por vários políticos. Um deles, com mais aguerrimento, é o senador Álvaro Dias, lá do Paraná. E o ex-ministro decide, em outubro, se será ou não candidato. Inclusive, definindo a sua filiação, muito provavelmente, ao Podemos, para viabilizar essa candidatura como uma terceira via na disputa presidencial do ano de 2022. De fato, se trata com muita antecipação do pleito de 2022. Mas tem se tratado muito negativamente. Porque simplesmente admitir a presença de um partido infame como o PT e de um candidato infame como o Lula no processo eleitoral de 2022 já é uma antecipação por si só, por demais, espúria. Mas a gente pode tratar do processo eleitoral com responsabilidade. A gente pode tratar sobre eleições com esclarecimento e com informação. Melhor do que com agressão, como determinados ex-presidentes costumam fazer. Esse é o nosso vídeo de hoje. Deixe seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações do sino. Tony Rodrigues, Além da Notícia.